Geralmente eu escrevo uma pauta pra gravar um vídeo, mas... Tudo que tá passando na minha cabeça nesse momento não cabe numa pauta, não tem como organizar num texto Então hoje vai ser um vídeo mais desabafo, assim, uma conversa mais informal sobre o que eu penso No dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes Foram executados E esse fato é muito complicado pra mim Eu sou um cara que trabalha com arte, que arte tem tudo a ver com a minha vida E quando a gente pensa em uma execução de pessoas que defendem os direitos humanos Que têm uma conexão, que querem criar uma empatia entre as pessoas Que protegem valores básicos, porque quando você pensa nos direitos humanos Eles são valores básicos que a gente pretende pra humanidade Direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito à propriedade privada E quando a gente vê pessoas que defendem esses ideais Sendo executados por defenderem esses ideais É muito esquisito, porque essas pessoas geralmente elas são ativistas E o ativismo em si, ele tem tudo a ver com a arte Artistas em si são ativistas todo tempo Que refletem a sua realidade, que falam sobre a sua realidade Que fazem denúncias sociais, que pensam o mundo à sua volta Quando a gente vê pessoas que também se expressam Que também defendem seus ideais Sendo mortas Por defenderem a vida É muito estranho É um assunto que pesa muito em mim E eu me sinto muito desconfortável até falando sobre isso Eu me sinto mal A gente tem muitos exemplos de artistas ativistas Mas eu acho legal a gente pensar sempre que Toda ação artística é um ato político Que na verdade a gente pensa assim Que a política é uma coisa desligada da nossa vida A gente olha pra política e acha que é um negócio só feito lá dentro do congresso Só feito por presidentes, por vereadores Gente, não! A nossa atitude dentro da cidade, dentro da polis É uma atitude política Quando você se posiciona Quando você defende um ideal Quando você, sei lá, se posiciona a favor de uma minoria Ou quando você faz um trabalho de arte que é a favor daquilo ali Você está se posicionando politicamente dentro da sociedade E quando eu vejo esse tipo de atitude como uma execução contra alguém Que se posiciona a favor de um ideal político inclusivo Porque ela representava, né, negros Ela representava o pessoal da favela Ela representava o pessoal LGBT Era uma representatividade muito ampla E era uma mulher que não se calava Eu vejo muito disso também em muitos artistas, sabe? Que também defende vários ideais de inclusão De uma vida melhor E que às vezes são vistos como marginais Que às vezes são jogados de lado por esse posicionamento político Sendo que todos nós deveríamos ter esse enfrentamento político na nossa vida Quando eu vejo esse caso da Marielle Eu não consigo pensar nada mais nada menos Que a gente tem que se posicionar cada vez mais politicamente na nossa vida A gente tem que colocar cada vez mais no mundo as nossas ideias Eu estive dando aula essa semana E muito que eu ouvi era Professor, eu estou com medo Porque eu não sei o que vai acontecer depois Porque eu não sei se daqui a pouco vão estar catalogando os nossos nomes Por ideias que a gente coloca no Facebook Eu não sei se daqui a pouco vão estar fazendo listas de pessoas procuradas Por se enquadrar em determinado espectro político E isso é muito complicado As pessoas começarem a ter medo nas suas vidas Isso é uma loucura Quando eu vejo essa atitude Eu só consigo pensar em uma coisa assim, gente Agora é o momento que a gente tem que mais se posicionar mesmo É nesses momentos de tensão que a gente não pode calar a boca Quando a gente pensa no regime militar brasileiro Com Helio Oiticica Fazendo lá o estandarte Seja marginal, seja herói Ele tinha ali um posicionamento claro Ele não ia baixar a cabeça Mesmo que ele fosse taxado como marginal Excluído da sociedade Ele ia continuar levando seu discurso adiante Quando ele faz aquele estandarte Seja marginal, seja herói Ele está falando Mano, se pra você fazer a sua arte Você vai ser visto como fora da lei Se você vai ser jogado às margens da sociedade Continue fazendo sua arte Continue seu discurso Porque se tua arte incomoda alguém Ela está indo talvez por um caminho interessante Porque a arte não é uma coisa pra simplesmente ser apreciada Dentro dos museus e falar Nossa, ah que legal, que bonitinha Ela é uma parada feita pra você pensar Ela pode desconstruir preconceitos Ela pode mudar a percepção das pessoas Sob um determinado ponto de vista Se eu penso no trabalho do Arthur Barrio Quando ele espalhou as trouxas ensanguentadas por Rio de Janeiro e Minas Gerais Numa época que a gente estava tendo sumiço de pessoas nesses estados Ele começou a materializar fisicamente esses corpos Olha o impacto social A pessoa vê aquela trouxa ensanguentada Ela remeteu diretamente àquele desaparecimento de um amigo Às vezes que desapareceu De alguém que sumiu E de repente ela vê aquele corpo materializado fisicamente Aquilo remonta um pensamento Aquilo ali também é um ato político Quando eu penso no Banks fazendo seus grafites Fazendo suas intervenções Fazendo seus projetos Gente, aquilo ali tem tudo a ver com o político o tempo todo Aquela bandeira que ele criou com refugiados afogados Aquilo ali é um ato político Aquilo quer te fazer refletir E não pense que é só fazer arte chocante Que pode ser um ato político não Tem até uma lenda Que eu acho bem bonitinha Como é uma lenda Eu vou criar nomes meio que fictícios Para os artistas Contam que lá durante a Segunda Guerra Mundial A gente tinha um artista Chamado Sr. P E ele era muito amigo de um outro artista Chamado Sr. M E ele foi visitar a casa do Sr. M um dia E o Sr. M durante a Segunda Guerra Mundial Estava fazendo vários quadros De flores Multicoloridos Paisagens Quadros inspirados em jazz Recortes Colagens Apenas coisas belas Sr. P Ficou P da vida Quebrou um desses quadros Do Sr. M E falou Cara O mundo pegando fogo O mundo em frangalhos O mundo explodindo E você ao invés de denunciar A guerra que está acontecendo lá fora Você está aí parado Fazendo florzinha Qual é a tua Sr. M E o Sr. M Com a sua calma Olhou simplesmente para o Sr. P E falou Exato O mundo está cinza O mundo está em frangalhos Por isso eu faço arte desse jeito Percebe a metáfora Que tem aí inserida nessa história Quando eu faço uma obra de arte Que denuncia as mortes dos LGBTs Aquilo tem um impacto político Óbvio Mas quando eu faço Uma obra de arte Que mostra a beleza das drag queens Por exemplo Isso aqui também tem um impacto político Muito interessante Vamos parar com essa história De querer dividir política Da nossa vida A gente vive a política Todo momento E quando a gente se isenta da política A gente também está fazendo política Porque a gente está aceitando A gente está falando Ah está tudo bem Está ok Então beleza Podem continuar fazendo Aquilo que vocês querem fazer Porque para mim Está tudo bem Isso também é um posicionamento Vamos pensar nisso também E gente Essa luta não fica apenas Nas artes plásticas Se eu penso em música Vários compositores Fazem músicas Fazendo reflexões Sobre a política Que a gente vive Pensa lá Sunday Blood Sunday Pensa no Pure Jam Vindo para o Brasil E fazendo aquele pôster Onde que eles refletem Sobre a intervenção militar No Rio de Janeiro E em exemplos Eu posso pensar Como as músicas censuradas Durante o regime militar Como Cálice Ou então é proibido Proibir Então não é só As artes plásticas em si Mas todo o contexto artístico De um modo geral Vai pensar Essa revolução no mundo Mulheres pretas aqui Não tem direitos Não tem direitos Quando a gente teve Esse caso da Marielle Vários artistas De todo mundo Se comoveram Produziram obras de arte Chards Cartoons Pinturas Pequenas homenagens Tem até um videozinho Assim Quase uma poesia Audiovisual Que mostrava muito bem Essa questão da Marielle Tudo sendo trabalhado De maneira sutil Muito bela Uma coisa que ela merecia mesmo Sabe Ser tratado com respeito Porque era isso que ela pensava Respeito pra pessoa Que morava na favela Respeito pra pessoa Que morava no asfalto Respeito pro policial Porque sim Ela atendia muito policial Ela não era casada Com traficantes Que nem ficam divulgando por aí Gente Vamos tentar focar Nossa mente É muita informação Eu sei Mas não se percam Nesse turbilhão De informações E comecem a acreditar Em qualquer abobrinha Vamos tentar ser Um pouquinho mais críticos A arte Ela sempre quer Esse pensamento crítico Das pessoas Sempre falo Que eu gosto muito Da arte moderna Porque foi um movimento De arte que veio E jogou perguntas Para as pessoas Não respostas Porque as respostas São as próprias pessoas Que tem que encontrar O papel da arte É jogar essa pergunta E agora eu vou deixar Uma pergunta pra vocês Por que pessoas Como a Marielle Só são conhecidas Depois de sua morte Mais uma mulher Assassina Mais uma mulher Gente Nós temos O poder Para mudar as coisas Vamos lá Seja fazendo arte Seja fazendo um trabalho Voluntário Seja ajudando uma ONG Seja Sei lá Se envolvendo com a política Porque se nenhum político Te representa Por que não estar lá Se representando Vamos refletir Sobre o nosso mundo Vamos refletir Sobre a nossa vida É isso que eu quero Com o meu canal Afinal Força Não tenham medo E até breve Esse assunto é urgente Marielle Presente